Madonna completava 50 anos e todo mundo queria saber o que ela ia aprontar. Stick & Sweet até hoje é a turnê mais lucrativa de um artista solo, com arrecadação de mais de 400 milhões de dólares. E com esse show, Madonna voltou ao Brasil depois de um intervalo de 15 anos. E eu tive a chance de conferir ao vivo e a cores no estado do Morumbi, em São Paulo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos tomar um café? Depois do grande sucesso de crítica e vendas do disco Confessions on a Dancefloor, de 2005, Madonna voltou para os estúdios em 2007 mais ambiciosa do que nunca. Reuniu os maiores produtores da época, como Timberland, Pharrell Williams e Justin Timberlake para o disco Hard Candy, que saiu em 2008. O disco soava exatamente o que estava tocando nas rádios, o ritmo hip hop e R&B usado e abusado por Nelly Furtado, Britney Spears, Jennifer Lopez e muitos e muitos outros artistas da época. Mas a mensagem da capa do disco é clara, ela queria muito conquistar mais e ninguém ia segurar ela. Tanto que o apelido dela nessa era é M-Dollar, que é uma mistura de Madonna com Dólar. Madonna estava casada há 7 anos com Guy Ritchie, mas já existia rumores de uma crise matrimonial. E durante a turnê foi anunciada a separação, que até hoje é a mais cara da história do show business, com mais de 70 milhões de dólares para o cineasta inglês. Madonna não foi boba nem nada, meses depois da divulgação do divórcio, ela engatou um romance com o brasileiro Jesus Luz, que se conheceram inclusive no Brasil durante uma sessão de fotos. E essa turnê, diferente das outras, ela queria chegar a mais pessoas, queria que mais pessoas assistissem esse show. Tanto que ela foi projetada para estádios e grandes arenas. O palco contava com diversos elevadores modernos, telões de LED que se dividiam em diversos pedaços, telões móveis, esteira e um telão que se formava uma cúpula no meio da passarela. Madonna mais uma vez se superava no quesito tecnologia. E a Madonna chegou em dezembro de 2008 aqui no Brasil, com dois shows em Rio de Janeiro e três em São Paulo. E isso ia encerrar a primeira etapa da turnê de 2008, porque ia continuar em 2009, mas depois a gente conversa sobre isso. O palco que vai receber a rainha do pop está quase pronto. Do lado de fora do Maracanã, os súditos já marcam presença. No começo da noite, Madonna chegou à janela do hotel, mostrou o mar de Copacabana para os filhos. Essa foi a minha primeira vez assistindo Madonna e foi com certeza especial. Na época eu estava namorando com uma pessoa de fora e a gente foi junto, encontrei amigos lá. Mas teve todo aquele processo de será que a gente vai conseguir ingresso? Muita gente ficou na fila fisicamente para conseguir o ingresso e a gente ficou na nossa fila digital para conseguir o ingresso ali e comprar. Foi uma operação para todo mundo conseguir o show. A gente ficou na arquibancada, porque existiam alguns valores separados. Tinha arquibancada, público e a parte VIP ali, que era muito caro na época. Assim, hoje seria barato, mas na época era muito caro. Foi o meu primeiro grande show de estádio, então foi muito louco ver eu ali pequenininho e vendo aquele estádio gigantesco à minha volta. Você ver tudo aquilo ali e ver ela ali, aquele pontinho, foi incrível. A primeira música é Candy Shop, que foi um grande hit nas rádios. Não sei se vocês lembram, mas tocou muito no Brasil. E começa como se fosse uma grande fábrica de chocolate e doces e a Madonna vem aí como a dona da porra toda na porra de um trono. Mano, se é para ser rainha, tem que ser no trono mesmo. E é claro que é para a galera ir ao delírio, vendo aquela mulher toda aparecendo ali. Às vezes ela sorri, às vezes ela olha sério para o público. E assim, é uma coisa muito imponente. Afinal ela está de dominatrix barra pin e tem coreografias muito marcadas e uma música que é fácil de pegar e contagiando. A segunda música é Beat Goes On, que também é do Hard Candy. E é uma música que também tocou na rádio, só que era uma outra versão. Não sei se vocês lembram. E essa versão que tem o Pharrell e o Kanye West ficou linda ali no palco. Porque daí a gente entra numa, sei lá, numa coisa Pimp Cassino, né? Com direito a um carro. Sim, entra um carro ali no palco, né? E eu lembro de ver de longe ali e falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Um carro está vindo ali. E aí quando a Madonna chegar mais perto ao público, sorrir para a galera e dança. E a música tem uma mensagem muito positiva, né? Sobre continuar, sobre você ser dono da sua história. Você seguir em frente e não se abalar com nada. Se caiu, levanta e segue em frente. A terceira música do show é Human Nature, que é do Bad Time Story, que eu amo muito. E essa música, ela é sensacional. Porque a Madonna dá um recado claro ali para todo mundo que criticou ela. Que julgou que ela não poderia fazer as coisas. Que ela, enquanto mulher, não poderia falar sobre sexo, ser sensual e tudo mais. E ela fala que é os humanos, é normal que os humanos julguem e etc e tal. Só que agora ela pega a guitarra, coloca ali o chapéu branco dela e dá a mensagem dela. A curiosidade é porque quem aparece no telão de trás era a Britney. E a Britney tinha acabado de sair daquele momento super delicado dela de 2007. E o interessante é que a inspiração para essas imagens do telão é de uma situação real. Teve um cara, não sei qual foi o país, saiu do trabalho, entrou no elevador e simplesmente ficou trancado no elevador. Tem noção disso? Você ficou trancado lá o final de semana todo e encontraram ele na segunda-feira lá, ele deitado, coitado, desesperado. E Madonna, muito sagaz, colocou a Britney nessa situação, né? Ali presa e todo mundo observando ela através das telas, né? E então misturou a música falando sobre isso, a Britney trancada ali e sobre essa exposição que a mídia dá para as pessoas, né? Sobre o que a manipulação pode ser feita ali com a imagem da pessoa. E uma curiosidade é que a Britney apareceu em Los Angeles para cantar, cantar com a Madonna ali. Depois nós viemos para um dos momentos mais icônicos não só desse show, mas também para a carreira da Madonna. Vogue versão 2008. A Madonna simplesmente misturou Four Minutes com Give It To Me da Nelly Cortado. Lembra dessa música? E transformou nessa versão de 2008. Tem uma coreografia contagiante que até hoje eu quero... É claro que existe uma polêmica entre os fãs aí porque a Kylie Minogue, anos atrás, cantou o Vogue também, o rap de Vogue. E o figurino lembra muito o que a Madonna reutilizou depois nessa performance. Dá uma olhada. O bloco encerra com Diamond or Day, que a gente vê a boxeadora Madonna finalmente. Que é a boxeadora não da capa do disco, mas sim da identidade da turnê e do tourbook que tá aqui. Que é muito mais bonita, tem um cabelo de franja que eu acho sensacional. E Diamond or Day ganha um remix, batidão muito louco. Enquanto é montado um ring ali no palco, a Madonna tá no telão no ring ali no vídeo dela com a M-Dollar. E essa versão remixada, a batidão, tem elementos do af cabambada, que tem um tom africano, tem batidas e tudo mais. É bem interessante. Pro segundo bloco, a Madonna nos leva lá pros anos 80, pro metrô, pras origens dela. E nada melhor do que a música de 85, Into the Groove, pra representar isso. Nessa nova versão ela aparece pulando corda e aparecendo com o DJ lá em si, acho que o DJ Inferno não é isso? Que interage ali com ela e com toda aquela trupe dela. As roupas são bem coloridas e divertidas, que lembram um pouco sim anos 80, mas eu acho feio. Que é do Jeremy Scott, que é um designer muito famoso até hoje, que eu também não curto muito o que ele faz hoje. Mas aí é uma questão de gosto. A performance é muito divertida, muita dança e é impressionante o quanto a Madonna pula corda. Tanto que ela desafia o público lá a olhar ela pulando corda ali numa parada muito doida. Eu não sei se vocês já pularam corda, gente, mas pular corda é o wall. E ela não só canta, dança e pula corda nessa parte do show. E essa música tem trechos de canções do Run DMC, Cassius, Frank Smith e Newclos. E ela também acrescenta um pouquinho a Nidjump, que é uma música original dela. A segunda música do bloco é Heartbeat, que também é de Heart Candy. E é uma música muito boa, que a Madonna fala sobre dançar e o quanto a dança deixa ela livre e leva ela pra um espaço melhor. Então ela troca de sapato e coloca um dos sapatos mais legais que ela já usou. Eu adoro aquele sapatinho ali. E utiliza a esteira central ali pra contar essa história. Que ela toca as pessoas com a música e se diverte pra caramba enquanto tá dançando. Pra mim é uma das performances mais legais do show e a edição tá muito legal do show. Inclusive a edição desse show é muito mais interessante do que as atuais, né? Depois a Madonna vai relaxar, pega a guitarra de novo e encara um negócio meio Avril Lavigne ali. Com a guitarra rosa, aquele cabelinho e tal e ela canta Borderline. É uma música icônica, né? Um dos primeiros hits dela dos anos 80. Eu só acho muito estranho o que que aconteceu. Porque, não sei se você tava no show, mas pelo menos no meu show e alguns amigos que viram também em demais outros locais, A Madonna desafinou muito. No fim da conta, tá todo mundo cantando, foda-se sem papo. Mas beleza, a gente perdoa a Madonna porque depois vem X-Nathme. Que é uma das melhores performances dela de todos os tempos, sem dúvida. E a música fala um pouquinho sobre uma suposta tradição, o que eu acho que pode ter um tom de verdade aí na relação de Guy Ritch. Lembra que ela tava se separando ali do Guy? E fala que essa mulher, que é a outra, tá começando a se vestir que nem ela, a falar que nem ela. E a Madonna fala, querida, ela não é eu. Porque ela coloca aquele óculos, começa a falar frases interessantes, inclusive aquela frase é maravilhosa, né? E eu acho que é Madonna sendo Madonna. Madonna não precisa de muita coisa, tanto que o telão é lindo, aparecendo só ela ali. Não precisa de dançarina, não precisa de nada. A Madonna consegue fazer um show sozinha. A Madonna, sei lá, se entrega por completo e vê que a música pode salvar ela dos momentos difíceis. Tanto que aparece um trecho de Last Night DJ Save My Life, que é um clássico dos anos 80. Caso vocês não conheçam, pelo amor de Deus. Last Night DJ Save My Life From A Broken Heart Depois ela engata com um mashup, sim, mais um mashup, de Fede La Grande com Put Your Hands Up For Detroit. Toda vez que ela passava por um país, mudava, né? Put Your Hands Up For... Eu particularmente não curto muito essa música, mas acho que porque tocou tanto na rádio nesse ano, que quando a gente viu a Madonna, tipo, what? Why? É contagiante, a dança é legal, e tem toda aquela questão de ambientação de Nova York e ali do metrô. Tanto que o telão a galera abre, daí a galera sai e depois volta. É impressionante, porque realmente pra aquela época a tecnologia era muito grande isso, entendeu? Ainda mais ver ali no Brasil. Depois desse final contra a gente, a gente vai pra um backdrop interessante, que é com a música mais mashup, gente. É muito mashup nesse vídeo. Que é a música Here Comes The Rain Again, do Erythm. E esse telão, ele é uma releitura de um filme que já era da Prada, sabe? A Prada. A Madonna reutilizou, não as mesmas imagens, mas tipo, o mesmo direcionamento e design e animação. E fez essa versão dela de um ser tendo contato de novo com a natureza e a chuva chegando, né? É muito bonito, e a música da Elythm é muito boa. O começo do terceiro bloco é muito pesado, que é com Devil Wouldn't Recognize You, que é uma música tensa, que certamente é pro Guy Ritchie, que é pro final de um relacionamento, quando tudo vira uma bosta e você olha pra pessoa e cara, quem é você? Mas tipo, é de sofrimento, tanto que a Madonna começa dentro de um túnel, uma cúpula, assim, dentro da tempestade, né? Depois da situação, vem a tempestade, né? A gente pensa que tá bom, mas vem uma tempestade e tal. Em um certo momento da música, ela revela que ela tá ali, que ela floresce novamente com aquela roupa de Givenchy, aquela roupa lindíssima, e depois ela é encaminhada até o palco principal por aqueles dançarinos orientais, como se tivesse uma energia ou gurus, etc, guiando ela até o final, nesse momento dramático. É uma performance muito bonita. Depois a gente rasga a calcinha toda com um grupo ciganos, afinal vem todo mundo de diversas etnias ali falar sobre o Spanish Lesson, né? Que é uma música que não é muito querida pelos fãs, mas ao mesmo tempo funciona muito bem no show, você tem que admitir isso. É contagiante, tem uma batida legal, a Madonna mistura danças ali, faz um balé muito doido com aqueles caras encapuzados e tal, que depois se revelam sendo da trupe de cigano. E mostra sim uma galera mais livre, animada, que fala diversas línguas, mas ao mesmo tempo se encontra, se entende através da música. Depois nós viemos pra um dos singles de Harkand, que é Miles Away, que é uma das músicas mais queridas que fala desse amor distante, né? Assim, de alguém que mora longe e tal. Só que a Madonna une ali no palco pessoas de diversas etnias justamente pra todo mundo se tá bem e poder se comunicar. É uma parte muito legal do show e que contagia muito quem tá lá. Todo mundo fica... Aí depois, se você achou que tinha cansado de La Isla Bonita, surge uma versão ainda melhor, que é com Lela Palatuta, que é mais o mashup, gente. Sim, essa é a torneia dos mashups. Lela, 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 Lela Palatuta, Shaskana Meras, Merava Palalatre. Depois nós temos Midarava, Dolly Dolly, é isso? É darava, gente? É darava. Com a dança dos Sete Véus ali, é a Sofia, né? Que a gente já falou da Sofia no Confessions, aquela dançarina maravilhosa dela. Vale lembrar que essa dança de Sete Véus é de origem egípcia, né? Então tem uma mistura muito louca de culturas ali. O que é muito bom, afinal o mundo é assim, não é verdade? Depois de ter relaxado e respirado, ela volta pra cantar You Must Love Me, que é uma música original do filme Evita, não do musical. E essa música foi ganhadora de Oscar e Globo de Ouro, então tem que cantar, né, meu amigo? Tem violino acompanhando uma parte acústica. Pra começar o quarto e último bloco do show, ela vem com Get Stupid, que é um remix. Remix não, é uma tiragem de algumas frases de Give It To Me, com Beat Goes On, não é isso? E esse clipe é dirigido por Steven Klein, que é uma fotógrafa sensacional, que já trabalhou com ela várias vezes, e trabalhou agora com, sei lá, trabalha com todo mundo. E no telão ela mostra questões de ganância, sobre como o planeta está se tornando com todo esse consumismo, algumas pessoas escrotas, e na época defendia muito Barack Obama, colocando ele como... ali, rola uma companhazinha, entendeu? Daí começamos o bloco que eu chamo de bloco Games, Geeks. Ela começa com 4 Minutes, com aqueles telões magníficos que andam pelo palco. Eu, particularmente, não me julguem. Eu não curto essas performances de 4 Minutes. Eu não acho, eu não curto, eu acho não madônico, entendeu? É só sobe aqui, gira ali, ficando aqui, tanto na Promotour como na turnê. Mas ao mesmo tempo é impressionante, o Justin aparece em passo e passando os telões ali, né? A Madonna aparece com uma roupa futurista, com coisas de futebol americano. É uma mistura muito doida, mas a música fez tanto sucesso que a gente só canta, entendeu? Aí, querido, nós vamos pra mais um mashup, pra mashup tour, que é com Like a Prayer com Feels Like Home. E deu realmente uma força muito louca pra Like a Prayer. E ficou muito intensa, muito interessante. E rola também aquela parte de um exorcismo ali no palco, uma benção muito doida. Então é contagiante. E sim, foi nessa hora que eu olhei e falei, gente, tá tremendo tudo aqui, pelo amor de Deus. E a galera pulando. Já pensou ver aquele público todo, sei lá, 80 mil pessoas, não sei, gritando e pulando ali? Foi lindo demais. Pra mim, o show tinha que terminar aí. Só que o que acontece? O show não termina. Aí a gente vem pra Rail of Light, que é uma música muito boa, todos nós sabemos. Mas pra gente que é muito fã, ficou esquisito ver que ela cantou a mesma versão de Rail of Light, de Confessions, da turnê anterior. E não só cantou igual, como usou o mesmo telão, o backdrop, mas animou todo mundo ali no ao vivo, então foi mara. Daí em todo show, Madonna tinha um pedido musical, que ela ficava uma batida ali e tal, e ela ia perguntando de alguém ou fulaninho pra perguntar. Todo show teve isso. Mas daqui a pouco eu vou contar umas situações inusitadas desse pedido. No que eu fui, cantou Like a Virgin. Ok, legal, bacana e tal, mas eu não teria pedido essa música. Não, não seria Nothing Really Matters. Talvez, né? Ah, não sei. Talvez, né? Daí se você pensa que o negócio tava meio esquisito na turnê, depois vem Hang Up versão Rock. Muita gente falou que ama, e eu particularmente odeio essa versão de Hang Up, porque é uma música tão boa. Mas eu entendo que seria esquisito encaixar ela, dance ali, né? Porque não tem isso nesse show, né? Eu passo. A última música do show é Give To Me, que foi um grande hit, sim, com certeza naquela época. E a mensagem é clara. A Madonna fala, me dê alguma coisa, me dê um desafio, me dê que eu vou conseguir ganhar. Então assim, eu acho que a conclusão dessa turnê toda, né? Ela continua nativa, continua com fôlego. Eu, particularmente, não gosto também. Não gosto dessa coreografia, não gosto. Tem uma base que é playback ali, tem óculos geek, cafonérrimo, as roupas dos bailarins são muito feias. Mas eu reconheço que é muito contagiante, etc e tal. Eu realmente não curti muito. Mas é aquela coisa, né? Não dá pra agradar todo mundo. Mas o show termina com um game over ali, com missão cumprida, e você foi levado nesse mundo muito louco de Madonna, cheio de energia, cheio de alegria. Acabou, mas a vida continua, na verdade. Essa turnê foi diferente de todas que Madonna já fez, por ter acontecido uma segunda etapa de shows em 2009. A bonita queria ganhar mais uns trocados e incluiu mais 27 shows na Europa e na Ásia, voltando pra Israel depois de 15 anos, totalizando 85 shows. Nessa segunda parte, o show não teve grandes mudanças, assim. Teve projeções, teve em relação à roupa, mas, claro, tiveram duas coisas muito importantes, que foi trocas de música. Tchau! 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 bem legal, foi gravado antes da vinda dela para o Brasil. Uma pena, né? Porque ia ser ótimo ter um show gravado aqui no Brasil, porque a galera também é bem animada, igual a galera da Argentina. Vou contar algumas curiosidades para vocês. Uma delas é que a cantora Robin, que todo mundo ama, eu tenho quase certeza disso, abriu o show na parte europeia ali. Na época ela tinha o disco de 2006 ou 2005, Robin, que é muito bom, mas ela não era tão conhecida como ela é hoje. E a Madonna foi lá, tocou na menina, vem menina, eu vou cantar aqui no meu show. E durante a turnê, subiram ao palco com a Madonna o Pharrell, Justin Timberlake, Simba Land e Britney Spears. Segundo rumores, a Madonna chegou a ensaiar para essa turnê algumas outras músicas, como Angels, Secret, qual outra mesmo? Everybody, mas também ensaiou Impressive Stunt do Music. Rolou até um vazamento. A turnê foi marcada por atrasos, às vezes de horas, o que rendeu até mesmo multa para a Madonna. Em Londres, ela teve que pagar 133 mil libras. Mas antes disso, muitas vaias do público. Em Montenegro, a performance de Candy Shop teve problemas com o telão principal que não girou e a Madonna ficou cantando lá atrás dele. A Madonna também deu uma desconcentrada ali nos movimentos, mas depois o show seguiu de boa. Durante esses pedidos musicais, muitos clássicos foram pedidos ali, né? Em especial, Like a Virgin, Holiday, Express Yourself. Os inusitados que eu vi ali na lista do Madonna Online, porque a Madonna Online fez um material excelente de cobertura, pediram American Life e Beautiful Stranger apenas uma vez, inclusive. E foi do caralho. E a minha pergunta é, qual música você pediria se pudesse, se a Madonna colocasse o microfone na tua boca? Mano, canta qual? Qual que você quer que eu cante? Não vou dizer a minha, mas poderia ser Notre Dame, mas... Gente, o meu resumo final dessa turnê é que é uma turnê muito alegre, popular, contagiante, e ela precisava de uma turnê muito fácil de assimilar, justamente pra poder passar no mundo todo e agradar gregos e troianos, né? Vocês viram que tem muitos mashups, tem muitas coisas reutilizadas ali, mas uma coisa a gente não pode tirar crédito, eu fôr logo dessa mulher com 50 anos, gente, pelo amor de Deus, essa turnê é muito importante pra isso, e passou pelo Brasil de novo, o que é muito legal. Eu, assim, eu não consigo falar mal e desmerecer certas coisas. Tem coisas que eu não gosto, mas eu tenho certeza que vocês devem gostar de muitas coisas aí. E eu acho que é isso. A grudenta e docinha, também conhecida como rapadura, ela é sensacional e fundamental se você é fã de Madonna. Tem que curtir, tem que se envolver ali, e agradecer por esse show maravilhoso. Bem, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse café, se inscreve, dê uma curtida, e em breve a gente se vê mais. Acompanhe o Café com Rafa no Instagram e no Twitter, porque lá eu vou falando como é que fica a programação, como é que tá a minha rotina pros vídeos saírem. Se a gente não se vê esse ano, eu já desejo um feliz jantar, um feliz ano novo pra todo mundo, e obrigado por vocês estarem aqui compartilhando e curtindo essa conversa. Beijo pra todos. Até mais. Tchau.